O Brizola já dizia O Brizola ele já dizia Na dúvida, fique do lado do povo Que 50 anos atrás já construía brisoletas Construía escolas Dizendo que a maior arma que ele ia dar pro pobre E pro seu povo era a educação O problema mais urgente Para qualquer governo que deseje Impulsionar o nosso desenvolvimento Tem que ser a educação Existe o povo que precisa sempre desse olhar De resistência e dessa perseverança O Estado brasileiro ele só vai ser rico Se ele tiver sua gente comendo Com comida na barriga É essa que é a nossa luta É a luta do PDT Eu acho que o PDT é uma esperança Faz parte do grupo da esperança Restaurar essa esperança do povo brasileiro É uma necessidade Então nós temos que ser aqui Democratizar esse país Democratizar a terra Democratizar a economia Viva o Brizola E viva todos os trabalhistas brasileiros